Agora, olha esse próximo caso lá em Montes Claros. O começo dessa história, gente, se é que eu posso dizer, parece até um roteiro de novela, mas o desfecho é de crime, é de ocorrência policial. Por que que eu falo que o começo é até algo que parece um roteiro de filme de novela? Porque duas pessoas, um cidadão de 45 anos e uma mulher de 46, começaram um relacionamento, né? Essa mulher, como eu disse, tem 46 anos, né? E eles ficaram juntos ali por aproximadamente sete anos. Só que essa mulher, ela é casada. E eles ficaram mantendo esse romance às escondidas. Tá vendo porque que eu falei que parece ali um roteiro, uma trama? O que que aconteceu? Quando essa mulher resolveu dar um basta nisso, o que que você acha que o cidadão fez? O que que você acha que o covardão fez? Não aceitou? Mais um possessivo. Dessa vez, né? É aquele que é possessivo com aquilo que nem, digamos assim, tá ao alcance dele diretamente, nem pertence a ele diretamente. Né? Mas o cara não aceitou. E aí começaram. Ameaças, até agressões, pelo que o Carlos Alberto Júnior me falou, tem registro até de agressões. Começou a querer divulgar imagem, foto íntima da mulher em redes sociais. E é claro que o caso foi parar na polícia, como você já viu ali a entrevista que a delegada concedeu pra gente. Então eu quero chamar o Carlos Alberto Júnior pra contar direitinho com todos os detalhes essa história. Fala aí, Carlos! Olá, Matheus, boa noite pra você, uma ótima noite a todos. A vítima, que tem 46 anos, procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui em Montes Claros, alegando que vinha sofrendo ameaças do homem que tem 45 anos. Essa história é um pouco mais complicada porque a mulher é casada e mantinha um relacionamento extraconjugal com o suspeito. Ela contou que já tinha esse relacionamento há um bom tempo, mas decidiu dar um fim na relação e o homem não estaria aceitando e, por isso, ameaçava divulgar fotos íntimas da mulher. No momento em que a mulher estava na delegacia denunciando esse suspeito, ela viu pelo celular uma mensagem da filha. No conteúdo, a menina disse para a mãe que recebeu fotos sem roupa dela. O homem tinha cumprido as ameaças. A delegada Karine Maia, responsável pela investigação, falou sobre esse caso. Vamos ouvi-la. Ela procurou a delegacia noticiando que estava sendo chantageada, ameaçada por uma pessoa com quem ela tinha um relacionamento extraconjugal. Ela tinha um relacionamento com essa pessoa há alguns anos e tentava sair desse relacionamento e ele sempre ameaçava, divulgar fotos, agredia fisicamente a vítima. Ela já chegou em casa várias vezes machucada e, em razão de tudo isso, ela não conseguia romper com esse relacionamento. Ela procurou a delegacia dizendo que ela estava naquele dia, na data de ontem, sendo ameaçada de divulgação de fotos íntimas. E, quando ela estava aqui na delegacia, ela nos mostrou que ele tinha acabado de fazer divulgações de fotos íntimas dela para a filha dela. Nudes, fotos que ela tinha mandado para ele durante o relacionamento. Então, diante disso, ele também publicou, criou um perfil falso em uma rede social e também publicou uma foto dela. Diante disso, nós efetuamos a delegacia de mulheres aí com os investigadores, nós efetuamos a prisão em flagrante dele. Olha só, a delegada esclareceu que esse tipo de divulgação é crime. O suspeito pode parar atrás das grades. É importante ressaltar que divulgação de fotos íntimas, que está acontecendo com muita frequência nos últimos tempos, artigo 218C do Código Penal tem uma pena de umas 5 anos e a pena pode ser aumentada de um terço a dois terços, caso esse autor faça isso no sentido de vingança, de humilhação com relação à vítima. Sobre essa vítima, a delegada contou que a mulher tomou coragem e, antes de denunciar o caso para a polícia, abriu o jogo com a família, contou tudo para os familiares. Ela, inclusive, recebeu apoio de todos. Como, além de ser ameaçada, ela também era agredida, a vítima tinha medo de que algo mais grave acontecesse. A delegada falou também sobre a importância da denúncia em casos como esse. É importante não ficar nesse ciclo, porque, às vezes, a pessoa fica anos sendo chantageada e não toma providências. É melhor a verdade, estabelecer a verdade, buscar apoio, do que ficar anos passando por esse sofrimento. Mas é importante nós alertarmos as mulheres, não para jogar culpa na mulher, mas para alertarmos as mulheres sobre a importância de evitar de mandar fotos íntimas para as pessoas, independentemente se for companheiro, ex-companheiro, namorado, evitar, porque a gente, a rede social hoje, as mídias, nós temos aí vários crimes envolvendo esse avanço tecnológico. Então, é importantíssimo que as vítimas tenham esse cuidado. Matheus, já o suspeito desse crime segue preso. Na conversa que ele teve com a polícia, ele acabou alegando que fez tudo isso por amor. Na versão contada por ele, ele gosta muito da mulher e não queria que esse relacionamento chegasse ao fim. Ele está preso, vai ter agora audiência de custódia, que a gente tem que aguardar a decisão aí do juiz. Então, caso ele permaneça preso, a gente tenha que concluir um inquérito em 10 dias, se não, se ele for solto em 30 dias. Ele tentou se justificar, disse que gosta dela, mas não tinha como, nós temos provas cabais de que ele mandou o vídeo para a filha dela. Precisa quebrar alguns paradigmas e um deles é esse, as mulheres precisam sair da posição de aguentar tudo caladas, elas precisam buscar ajuda. E a Delegacia de Mulheres, a gente está aqui justamente para acolher, para não permitir que a violência contra as mulheres seja tão tolerada como é em nossa sociedade. A gente sabe que muitos desses casos acontecem com os homens, mas quando acontece com as mulheres, a gente é coberta, a gente tem vergonha, a gente tem culpa. Então, nós estamos aqui para dar esse apoio. Vocês viram a reação do cara, a resposta do cara perante a polícia? É escrito o covarde possessivo. Eu fiz por amor, o amor que mata, o amor que mancha a imagem da pessoa perante a sociedade, o amor que agride, o amor que faz tudo de ruim para a pessoa. Mas é amor. Segundo o autor, segundo o criminoso, é amor. Que ele conheça o amor de verdade na cadeia. Porque isso não se faz de maneira alguma. A gente fica revoltado quando se depara com um caso como esse. E aí, gente, a delegada tocou num ponto muito importante, na verdade, dois. O primeiro é manter a integridade, é manter a descrição. Se você tem um relacionamento com uma pessoa, viva seus momentos íntimos com aquela pessoa presencialmente. Esse negócio de enviar foto, enviar nudes, enviar vídeo, isso aí é algo muito perigoso. Você naquele momento, você pode achar que a pessoa jamais vai fazer alguma coisa, mas você não sabe como é que ela vai estar pensando daqui um dia, dois dias, um mês, um ano. Olha nesse caso aí, sete anos mantendo essa relação escondida, confiando no cidadão, quando ela não quis mais, o cara foi lá e começou a divulgar. Então tem que se ter muito cuidado. Sempre falei isso, viva a sua intimidade pessoalmente, juntos. Esse negócio de foto íntima, arquivo íntimo, não dá certo. E a outra questão é a denúncia, né, gente? É sempre importante se fazer a denúncia, procurar a polícia, registrar o caso, levar as provas, para que você tenha o amparo necessário e a resposta que não só você, mas toda a sociedade deseja. A polícia está aí para te amparar. Graças a Deus, os tempos mudaram, as coisas evoluíram. Nós temos delegacia especializada de proteção à mulher, temos programas de combate à violência contra a mulher, nós temos muitos mecanismos para que a vítima de qualquer tipo de agressão, de violência, de calúnia, de injúria, possa se sentir abraçada e acolhida. Para que ela não tenha medo de fazer a denúncia, né? Então você, mulher que vive uma situação semelhante, não deixe de denunciar, não. A polícia e as nossas leis te darão o apoio necessário.